Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O índice de preços ao produtor no mês de março ficou em 0,09% na comparação com fevereiro. De acordo com o IBGE, o índice acumulado no ano registra queda de 0,05%. O índice de preços ao produtor mede a evolução dos preços de produtos na porta de fábrica sem impostos e fretes. E por 296 votos a favor e 177 contra, foi aprovado o texto base da reforma trabalhista no Plenário da Câmara dos Deputados. Veja como foi na reportagem de Paulo La Sálvia. Foram horas de discussão na Câmara. Um longo processo com a oposição se utilizando de instrumentos previstos no regimento para atrasar a votação. Como três requerimentos para retirar de pauta o projeto da reforma trabalhista. Todos rejeitados pelo Plenário. No fim prevaleceu a vontade da maioria. O texto base do projeto foi aprovado. O projeto que moderniza a legislação trabalhista prevê o seguinte. A jornada de trabalho poderá ser estendida para 12 horas por dia, 48 horas por semana, 220 horas por mês. Os 30 dias de férias poderão ser divididos em até três vezes. Para as horas extras pode ser criado um banco de horas individual. O imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. O trabalho em casa, quando a pessoa exerce as atividades de forma remota no lar, passa a ser regulamentado. O trabalho parcial passa de 26 horas semanais para 30 horas por semana ou para 26 horas semanais mais 6 horas extras. E o trabalho intermitente, que não é contínuo, vai ser ajustado com o período de dias e horas acertados entre patrões e empregados. Acima de tudo, o patrão vai ter mais segurança, porque o acordo que fizer vai ter base legal. Então ele vai demitir menos e como a economia está começando a melhorar, ele vai empregar com mais ânimo. O projeto que propõe a reforma trabalhista permite que acordos entre patrões e empregados tenham força de lei e não sejam derrubados na justiça. E mesmo com as mudanças na legislação, os direitos fundamentais dos trabalhadores estão mantidos. Entre eles estão 13º salário, férias remuneradas anuais de 30 dias com valor correspondente a 30% do salário, descanso semanal remunerado, contribuição ao INSS e ao FGTS, licença maternidade de no mínimo 120 dias e de paternidade de 20 dias e direito de greve. O artigo 7 da Constituição, que tem 17 incisos, 17 pontos, que são os direitos constitucionais dos trabalhadores, estão absolutamente garantidos. E o presidente Michel Temer acompanhou a votação do projeto de modernização das leis trabalhistas na Câmara dos Deputados. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. O presidente Michel Temer acompanhou, como você falou, e se manifestou através de uma declaração do porta-voz da Presidência da República, em que ele diz que esse projeto, aprovado ontem na Câmara dos Deputados, que moderniza a legislação trabalhista do Brasil, foi resultado de um amplo debate entre os mais variados setores da sociedade civil, do Estado e também da política. Segundo o presidente Michel Temer, essa nova legislação, quando entrar em vigor, ela vai permitir garantir os direitos dos trabalhadores, direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e também vai impulsionar a geração de empregos no país, o que, segundo o presidente, representa um avanço para superar a crise econômica brasileira. Esse projeto foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e ele agora segue para a tramitação lá no Senado Federal. Vamos ouvir agora, Leandro, então, um trecho dessa declaração do porta-voz da Presidência da República, o Alexandre Parola. Essa declaração foi feita ontem à noite, aqui no Palácio do Planalto, depois da votação lá na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir. Trata-se de mais um importante avanço para superar a mais profunda crise econômica de nossa história. O resultado obtido é uma expressão da opinião amplamente majoritária que se formou na sociedade brasileira em torno da necessidade de adequar as relações trabalhistas, as realidades do presente e de preparar o nosso mercado de trabalho para as exigências do futuro. O presidente Michel Temer agradece a base de apoio do governo e as lideranças partidárias, ministros de Estado, governadores, prefeitos e representantes empresariais e sindicais que atuaram decididamente em favor da aprovação do projeto na Câmara. O mesmo grau de engajamento será agora necessário para aprovação definitiva da reforma trabalhista no Senado Federal. O firme compromisso do governo do presidente Michel Temer com a responsabilidade fiscal permitiu superar de forma exitosa, já a partir do primeiro trimestre de 2017, a crise econômica que recebemos, com seus milhões de desempregados, juros altos e inflação fora de controle. Em pouco tempo, esses problemas estão sendo sanados. Inaugura-se em nosso país um novo ciclo de prosperidade socioeconômica guiado por um plano estruturado de mudanças que estão recolocando o Brasil no caminho sustentável e duradouro do crescimento e do emprego. Bom, e aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer segue cumprindo a agenda nesta quinta-feira. Acabou de terminar uma reunião do presidente Michel Temer com parlamentares, deputados e senadores. Também participaram em representantes da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e da Pecuária, da Frente Parlamentar da Agricultura, além de ministros de governo, entre eles o ministro Henrique Meirelles da Fazenda, ministro Antônio Bassaí da Secretaria de Governo e o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, o Eliseu Padilha. Agora, daqui a pouquinho, o presidente se reúne com o ministro de Negócios Estrangeiros da Tunísia. Tem ainda outras audiências, ainda pela manhã, com o deputado federal Benito Gama, outra com o senador José Serra, ex-ministro das Relações Exteriores. Já na parte da tarde, ele recebe aqui no Palácio do Planalto, o presidente Temer recebe, representantes do LIDE, uma organização que reúne empresários brasileiros e estrangeiros. Por enquanto, são essas as informações. A gente segue acompanhando tudo por aqui. Leandro. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. E olha, o Ministério da Fazenda lançou na internet a página Por Dentro da Reforma da Previdência. Lá é possível encontrar, em um único lugar, notícias, artigos, análises e perguntas e respostas sobre o tema. A página eletrônica tem também textos com mitos e verdades sobre a Previdência, além de informações orçamentárias, estatísticas e dados em relação à Previdência no Brasil. E nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.